Quando continuamos a chamarmos televisão a um ecrã grande e chamarmos telemóvel a um ecrã pequeno, e se calhar vamos ter que começar a chamar outros nomes, porque até a televisão, o ecrã grande tem características de eu estar num sofá a ver, de eu poder andar para trás e para a frente, de eu ter uma organização de interface diferente, de eu ter uma relação com esse aparelho diferente, e um telemóvel, neste caso um ecrã de pequena dimensão, terá outras condições e exigirá de mim outro tempo. Isso é uma daquelas coisas tradicionais, que é nós sabemos que as pessoas em mobile têm um consumo muito instantâneo de conteúdos, mas há aqueles momentos em que gravam os conteúdos em comutação ou em momentos de pausa, o mobile serve, de repente, tem um efeito completamente oposto, que eu agora tenho meia hora, vou usar este device aqui à minha mão, que consigo transportar comigo, para ler este conteúdo que já aguardei. É incrível como é que nós temos isso. E a televisão acaba por ser a mesma coisa, eu posso ver o real-time ali, mas de repente posso fazer a pausa e vou continuar a ver a seguir. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho